Olá, pessoal, aqui é Sérgio Viola, do Grammar Drops, e hoje eu vou fazer um trabalho diferente com vocês. Eu vou mostrar um pedacinho do vídeo O Pai da Noiva. É um filme engraçadíssimo, em que uma menina se apaixona por um rapaz, conta para o pai, mas o pai é muito possessivo e reage negativamente. E o filme inteiro é uma comédia. Vou mostrar só um pedaço do filme, com um diálogo que tem uso de vários pontos gramaticais que nós já vimos nesse canal. Eu vou quebrar esse vídeo em pedaços, em partes, e em cada parte eu vou destacar qual é o ponto gramatical que está sendo usado, por quê e etc. E também pode ter uma ou outra expressão que a gente vai mostrar e vai comentar também. Espero que vocês gostem. Estou atendendo aqui ao pedido de um querido chamado Denison, não sei se ele prefere que chame de Denison, porque eu tive um aluno que era Denison e preferia ser chamado Denison. Se for ele, um abraço para você, Denison. Se não for, for um outro Denison. Muito bem, Denison, obrigado pela dica que você me deu aqui de usar alguns diálogos dinativos, conversando, para ilustrar algumas coisas. Pelo que eu entendi, você queria que eu fizesse isso no formato de um exercício, mas eu vou colocar isso no formato de uma exposição, de uma apresentação, tá bom? E aí, depois, algum outro exercício, porque realmente é muito complicado trabalhar várias questões com um ponto gramatical, encontrando diálogos com essas questões que sejam exatamente no tamanho que nós precisamos para aqui para o canal. Mas eu achei boa a ideia de trazer esse tipo de conteúdo mais original. Então, vamos lá ao nosso vídeo e comentários. A cena é a seguinte, então. A garota chega em casa com uma novidade. O pai entra e quer saber do que se trata. E aí ele fala muito descontraidamente. Say it. What's the big deal? É assim que ele pergunta. Por quê? Essa frase, what's the big deal? É tipo, qual é a grande novidade? Qual é o grande acontecimento, o assunto do momento, o assunto do momento? Lembrando que deal pode ter vários significados em inglês, inclusive de vender, comercializar. Por exemplo, a car dealer é um vendedor de carros, né? Você pode falar sobre lidar com uma situação usando deal. Você pode dizer, por exemplo, I deal with problems very well. Eu lido com problemas muito bem. Mas aqui não dá para traduzir deal desse jeito, tá? What's the big deal? Qual é a novidade? Qual é o grande acontecimento? Qual é a grande novidade? Eu encontrei alguém em Roma. Como é que ela diz isso? I met somebody in Roma. Pode ser eu encontrei ou eu conheci alguém em Roma. Claro que ela está falando de alguém especial. Mas o verbo meet no passado é met. Aqui você vê um caso tipo de simple past. I met somebody in Roma. O pai sabe que ela viajou para Roma. É uma situação que já está completa no passado. Ela nem está mais em Roma. Ela já está em casa. Então você vai usar o simple past para poder falar disso. I met somebody in Roma. He's an American. He's from LA, actually. And his name is Brian McKenzie. And he's this completely wonderful, wonderful, amazing man. Vejam como ela apresenta ele para os pais. Primeira coisa, ela usa he para se referir a ele. His para se referir a alguma coisa dele, como por exemplo o nome dele. Isso é uma coisa que a gente vê logo no comecinho de qualquer curso de inglês, quando fala-se sobre apresentação, apresentar alguém. Então, he's an American. Ela nem precisava ter usado esse N. Se ela fala só he's American, estava ótimo. Mas ela diz, he's an American. Ele é um americano. Geralmente a gente não usa o artigo. A gente diz, he's Brazilian. She's Portuguese. He's American. Mas ela está dizendo para os pais que ele é um americano como eles. É isso que ela quer dizer. Ele é um americano. Ele não é outra coisa. He's an American. He's from LA, Los Angeles. E aí ela usa a palavra actually, que muito brasileiro confunde com atualmente. Não tem nada a ver com atualmente. Tem a ver com na verdade, de fato. E geralmente você usa actually para corrigir alguma coisa ou talvez para destacar algum ponto que você não falou antes. Então ela disse que ele era americano e ela quer acrescentar que ele é de Los Angeles. Talvez para mostrar que é um cara cosmopolita, um cara assim avançado. And his name is Brian McKenzie. Então, his name is... Muita gente no Brasil fala uma coisa que é uma bobagem tremenda e precisa ser corrigida. A pessoa está falando sobre um outro cara e ela diz... And your name is Brian McKenzie. Sério? O meu nome é Brian McKenzie? Ou é o nome dele? Se é o nome dele, eu não posso dizer your name is... Muito aluno de inglês, muito estudante de inglês brasileiro faz isso. And his name is Brian McKenzie. É o nome dele, não é o da pessoa com quem você está falando. Então nada de usar your nesse caso aqui. Isso acontece demais. Muito mais frequentemente do que talvez vocês mesmos se dêem conta. He is this completely wonderful, amazing man. Então ela está adjetivando ele, olha. Ele é esse cara completamente maravilhoso, fantástico. Wonderful and amazing podem ser sinônimos muitas vezes. E ela está usando os dois aqui, que são palavras diferentes, com significados semelhantes, para reforçar o que ela quer dizer. E é interessante você ver aqui como ela usa completely, como um advérbio, né? Para reforçar o wonderful e amazing. E vejam que o verb to be está em tudo aqui. Para quem pensa que o verb to be é aquela chatice da escola, ficar repetindo I am, you are. Não. O verb to be é fundamental para descrever qualquer coisa, inclusive qualquer pessoa. Nós começamos a vermos um pouco, e nós entramos em amor. E isso aconteceu. Observe como ela fala, né? We started seeing each other a lot. Eu já falei com vocês sobre o uso de NG depois de certos verbos aqui no canal. E muito brasileiro acha que se tem NG, já é gerúndio. Quer dizer vendo, fazendo, indo, quando se traduz para o português. Não. É gerúndio em inglês, mas em português eu não posso traduzir como gerúndio. We started seeing each other. Nós começamos a ver um ao outro. Depois do verbo start, eu posso usar to see or seen, to do or doing. Mas vejam que é muito comum o uso de ING. Há certos verbos que só aceitam o ING. E há certos verbos que só aceitam o infinitivo, que é o verbo com o to na frente. E para isso você tem que memorizar os verbos, não tem jeito. É chamado de verb patterns, padrões verbais. E aí ela diz, and we fell in love. Gente, muita gente confunde fell, que é o passado de fall aqui, com feel. Não é que você se sentiu em amor, não é isso que quer dizer. É que você se apaixonou. É literalmente caiu de amor. We fell in love. É o passado de we fall in love. We fall in love é presente. We fell in love é passado. O participio de fall, fallen. Aqui eu estou usando o simple past, porque ela está falando no simple past. Ela está dizendo o que aconteceu naquele certo momento. E aí ela vai e reforça. It actually happened. Actually é quando eu quero reforçar uma coisa com um fato, ou corrigir alguma coisa que eu disse antes, levemente. And we've decided to get married, which means that I'm engaged. Aí ela usa o present perfect agora para falar sobre a decisão. A decisão foi recente. Os pais não sabem quando eles decidiram, se foi na viagem, se foi depois. Então ela está dizendo, and we've decided to get married. Poderia ser só we decided? Poderia. Mas ela está usando, we have decided, para mostrar que foi recente. Até porque dá uma notícia dessa para os pais, depois de muito tempo decidido, pode pegar mal. Então ela está deixando claro que foi recente. And we've decided to get married. Aí tem uma coisa interessante. Ela usa which, para introduzir uma outra oração que vai explicar o que quer dizer isso. Which means I am engaged. O que significa isso, que nós decidimos nos casar? Significa que eu estou noiva, é o que ela está dizendo. Agora vejam como o it é usado aqui, para introduzir uma frase, que a gente pode chamar, uma oração que a gente pode chamar de relative clause. Como tem uma vírgula, esse which está sendo usado para adicionar, para acrescentar uma ideia à outra. Não está definindo nada, só está acrescentando. Então você tem que usar uma vírgula e tem que usar which, não pode ser that nesse caso. Aí ela diz, I am engaged, reforçando, I am getting married. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. I am getting married não quer dizer que ela está se casando agora. Muito brasileiro acha que se tem present continuous, é porque tem uma ação em acontecimento agora. Uma ação em curso. Não. I am getting married significa que ela tem um arrangement, um compromisso, uma coisa já definida e marcada. I am getting married. É literalmente eu vou me casar. Só que em português a gente fala eu vou me casar para vários tempos verbais em inglês. I am getting married é present continuous com a ideia de futuro para dizer que isso não é mais um plano. Isso também não é uma predição. Isso é uma decisão tomada e já confirmada. É um compromisso. É um appointment que ela tem agora. É um arrangement. Então isso é muito importante. Quando você fala I am doing something sobre o futuro, é que você vai fazer, não é que você está fazendo agora. Isso é importante também. Present continuous com ideia de futuro. Congratulations. Thank you. Aí o irmão dela fala o que todo mundo deveria ter falado, mas só ele disse, né? O pequeno. Congratulations. Parabéns. E ela responde com um simples thank you, só que muito entusiasmada. Então muita gente ouça dizer por aí, ah não use mais thank you, não sei o que, para dar aquela lacração em vídeo. Gente, thank you é a palavra que os ingleses principalmente mais usam, junto com, ah, excuse me, ah, com sorry, mas thank you é a campeã. Oh my, my. Oh so, oh my. A mãe então fala, oh my, my, oh so, oh my. Ela está, na verdade, hesitando. Ela quer dizer, tipo assim, oh meu Deus, mas eles não usam sempre meu Deus. Então eles vão dizer, oh my. Só que ela repete isso várias vezes porque ela está entre a surpresa e a alegria e a preocupação com o marido. Quando ela fala, oh so, ela quer concluir. So, tipo, você vai casar, a gente precisa fazer uns preparativos, ela para nesse so e fala de novo, oh my. É melhor não falar agora nisso não, ela deve ter pensado. Então geralmente a gente usa so aqui nesse caso especificamente para concluir alguma coisa. A menina já disse que vai casar, qual é a conclusão que a mãe tira disso? Tem que fazer preparativos, tem que organizar festa, tem que organizar cerimônia. Mas ela se interrompe, né, se interrompe por causa da hesitação e repete, oh my. E essa é a sua engajamento, hein? Sim, sim, nós entramos em um mercado de floresta fora de Brome. O cara que nós achamos de ela disse que era pelo menos 100 anos. A mãe fala, your engagement ring, hein? Tipo, ela sabe que é o engagement ring dela porque ela não tinha esse anel. Provavelmente ela acabou de falar que estava engaged, estava noiva. Engagement ring, então, é anel de noivado. Lembrando que a palavra engagement pode significar, inclusive, engajamento em alguma coisa. Você pode ser engaged em termos de seu trabalho, da sua equipe, tá? Você pode mostrar engagement naquilo que você faz. Mas aqui significa que é o anel de noivado. E a filha diz, yes, yes, we've got it at a flea market outside of Brome. Flea market é como se fosse um bazar, é um mercado de coisas usadas, geralmente, ou antigas, né? E aí ela diz, thank God we bought it. Graças a Deus nós compramos esse anel, né? For they said it's at least a hundred years old. Esse for é a mesma coisa que pois. Não é for de para, porra, nada disso. É de pois. Graças a Deus nós o compramos, pois, eles disseram, que ele tem pelo menos cem anos de idade. Veja bem. Não é have. Não é has. É verb to be quando você fala sobre age. It is at least a hundred years old. Se eu falar de uma pessoa, eu vou dizer his, she's, we are, I am. Sempre verb to be quando eu falo sobre idade. Idade. Então, I am fifty two years old. He is twenty five years old. She is thirty eight years old. E assim vai. E não pode falar it's at least a hundred years. Não pode. Você pode dizer it's at least a hundred, mas aí poderia ficar na dúvida. É do preço que ela está falando ou é da idade? Então, quando você diz years old, não fica dúvida nenhuma. Você está falando da idade desse anel, do tempo que ele já existe. Ela vendo que o pai está muito atordoado, atormentado, ela diz, então, papai, para com isso e diz alguma coisa. So, dad, stop it. Para com isso. Say something. Diga alguma coisa. Observe que aqui ela está usando um imperativo, aquilo que é uma ordem, que é um comando. Então, como é que você faz o imperativo em inglês? É muito simples. É só usar o verbo sem mudança nenhuma, na sua forma básica. Stop it. Say something. Só. É como a gente fala, por exemplo, do your homework. Speak English. Don't speak Portuguese. Na negativa, eu tenho que botar don't na frente. E nada mais. É só don't mesmo. Don't do it. Don't say it. E assim vai. I'm sorry. What did you say? Notem que ele está usando uma frase muito comum, como eu falei há pouco, em inglês. I'm sorry. Eu já fiz um vídeo aqui sobre várias formas de você dizer que sente muito, se desculpar, em inglês. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Mas I'm sorry é super usada e não tem nada de errado. Já vi muito lacradora, entre aspas, querendo dizer, não diga I'm sorry nunca mais. Besteira. Eles falam I'm sorry, fale sim. Agora, não tem só essa forma de falar. Tem outras. Assista meu vídeo sobre isso e você vai aprender outras formas aqui. I'm sorry. What did you say? Então ele pede a ela para repetir. Mas como? Perguntando o que ela disse. No passado, olha aí. What did you say? E aí ela vai repetir o que ela falou. Mom, what's he doing? Ela então pergunta. Mom, what's he doing? Vejam que ela está usando o present continuous como uma ação que acontece realmente no momento aqui. Mom, what's he doing? O que ele está fazendo? Não é o que ele vai fazer. Lembram que eu falei sobre o present continuous com a ideia de futuro? I'm getting married. Eu vou me casar? Aqui não. Aqui é no presente mesmo. What is he doing? O que ele está fazendo? George. George, what is he doing? No português, nós temos muito o costume de usar essa frase no passado. O que foi? Não só o que é. Mas em inglês, você pergunta no presente mesmo. What is it? O que é? O que está acontecendo? What is it? O que houve? Tanto faz. Você pode traduzir de várias maneiras. Nesse contexto, what is it? É sobre o que está acontecendo com ele. Você não está perguntando aqui, what is it? Como se quiser saber o nome de uma coisa. What is it? It's a book. What is that? That's a chair. Não. Você está perguntando o que houve. George, George, what is it? Well, this is ridiculous. You're too young to get married. Aí ele ridiculariza a fala da menina, dizendo this is ridiculous. Tem que tomar cuidado quando usar esse tipo de frase, porque ela é muito agressiva. Mas ela pode ser usada para coisas que pareçam absurdas, né? This is ridiculous. You're too young to get married. Eu acabei de falar sobre too, usado para modificar adjetivos e adverbios aqui no canal. Você pode ver too many, too much. Tem vários aqui num vídeo. You're too young to get married. Você é jovem demais para se casar. Quando eu ponho demais, geralmente o negativo é aquela ideia. Se eu falar, you're too young to get married. É ruim ser jovem? Não. Mas se eu estou dizendo que é too young, é ruim nessa situação aqui. E qual é a situação aqui? Casar-se. You're too young to get married. Too young, dad. I'm 22. E aí ela repete o que ele fala, como para mostrar o absurdo da fala dele. Too young, dad. I'm 22. Jovem demais, papai. Eu tenho 22 anos de idade. Veja, ela falou I'm 22. Ela não falou I'm 22 years. Como eu falei antes, não pode falar assim. Ou é I am 22, ou então é I am 22 years old. Tem que usar o old. Senão, para no 22. Se eu não me falo, isso é um ano mais mais do que a mãe foi quando vocês se casaram. Aí ela fala o seguinte, se eu não estou enganada, if I'm not mistaken, tá? That's way older than mom when you guys got married. Way older, a lot older, muito mais velho. Então, essa idade é muito mais velha do que a idade da mãe dela quando eles dois casaram. Way older, a lot older, much older. Três sinônimos aí. E aí você usa o then para fazer a conexão. That's way older than mom when you guys got married. É interessante observar isso. Way older than. Também tem vídeo sobre isso aqui no canal. That is absolutely not true. Oh, não, you're absolutely wrong. O pai diz que isso é absolutamente falso. Não é verdade de modo algum. Então, ele vai dizer that's absolutely not true. A mãe repete o absolutely para mostrar que ele está completamente errado. You're absolutely wrong. É de propósito que ela está usando a mesma palavra que ele. You were this age when I married you? Ele não está perguntando were you this age when I married you? Ele não está com dúvidas sobre se era ou não. Ele está surpreso, na verdade. You were this age when I married you? Por isso que ele não está tendo a inversão. Were you? Aí a mãe fala no, I was younger. Não, eu era mais jovem. Olha o comparativo de superioridade de novo aqui. More com young vira younger. Porque young é uma sílaba só. Sempre que você tem um adjetivo de uma sílaba só, ou um adverbo de uma sílaba só, você faz essa construção com er no final. No, I was younger. I was this age. Eu era dessa idade. E vejam, não é has, não é have, não é had. É verb to be. I was this age when she was born. Outro problema que brasileiro geralmente coloca para a gente quando a gente está dando aula de inglês. Geralmente o pessoal pensa que born é um verbo que se usa na voz ativa. Ela nasceu. Quando ela nasceu. When she was born. Eu já expliquei aqui em um vídeo também que não. Nascer em inglês não é na voz ativa. É na voz passiva. É diferente de português. When she was born. Eu tenho que usar be born. She was born. I was born. You were born. Isso no passado. Se eu for falar no presente, por exemplo, nascem muitos bebês todos os anos. Many babies are born every year. Are born. Está vendo? Eu não posso usar born sem o verb to be quando eu estou falando sobre nascer. Ok? Be born é o phrase. É o verb phrase. Agora, dependendo do verbo, do tempo verbal, pode ser no passado, no presente, no futuro. Por exemplo, eu posso dizer que um bebê vai nascer ano que vem. The baby will be born next year. Will be born. Não é will born. Não existe isso. Então, muito cuidado aqui com o uso de born. E a mãe está dizendo, No, I was younger. I was this age when she was born. Então, ela casou bem antes daquela idade da filha, porque quando ela teve a filha, a filha tinha aquela idade ali de 22 anos. E aí, vocês gostaram? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, inscrevam-se nesse canal, deem um like nesse vídeo, deixem um comentário falando se você curtiu ou não e compartilhem com os amigos. Gente, vamos fazer o canal crescer? Porque quanto mais ele cresce, mais é estimulado o fio para continuar fazendo conteúdo. E assim vocês podem também usufruir desses conteúdos se vocês estiverem realmente curtindo. Então, vamos fazer essa troca aí, essa simbiose legal. Um abraço para vocês. Esse é Sérgio Viola, do Grammar Drops. E inglês pode ser mais fácil do que você imagina.